Meu Deus! É real? É até pesada a doma, né? Chegamos! Valendo o mezanino! 3, 2, 1, bora! A gente tá aqui pra encarar qualquer desafio. Eu confio no meu taco, então vai dar tudo certo. Preciso 15 minutos pra fazer. Eu não tenho direito de errar. A missão foi dada, a missão vai ser cumprida. Bora! São 14 agora. Três pessoas já vão ser eliminadas nesse primeiro episódio. Eu não quero ver brincadeira, não. Eu quero ver com o meu profissional trabalhando. Com muito conhecimento, com muita comida boa. Voltei com muito mais fome pra comer bem. Portanto, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Pô, chefe, aí você me deixou na responsa sinistra, hein? Olha aí o pessoal chegando pra comer. A gente tem que ter 100 pratos lá! Vem todo mundo! Força a tarefa! Tô com fome! Bora! A fúria incorporada em chefe de cozinha. Mais um mundo! Vocês querem acabar com o meu cardápio? Não, chefe! A gente vai te dar orgulho! É você, minha vida! Começa o serviço! Vamos, 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 vamos! Ficou bom, hein? Meu Deus! Ai, não acredito nisso! Mano... Que pariu! Mano de Deus! Infelizmente, tu vai ser desclassificado no Masterchef. Não, eu não vou sair hoje, não. Quem não tiver com sangue no olho, é melhor já sair fora que o bicho vai pegar. Estão preparados? Tchau! 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 Obrigado.